E olha, teve mais, viu? Um susto agora de manhã em Aracatuba, uma van escolar tombou depois de um acidente no bairro São João, zona oeste da cidade. Cinco crianças ficaram feridas. O local precisou ser interditado para o trabalho da perícia. De acordo com informações da polícia militar, a van escolar teria avançado o sinal de pare e foi atingida por um carro. Com um impacto, o veículo tombou. Nela estavam cinco crianças, além do motorista. Todos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro do bairro Santana. Eles passaram por exames de raio-x e foram liberados. Pelo menos todo mundo passa bem, né? O caso está sendo registrado no plantão policial nesse momento e o inquérito será aberto para apontar as verdadeiras causas deste acidente.